Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar como fazer essa técnica pra aproveitar todos os seus retalhos, o Crazy Patchwork, que é uma técnica linda, muito fácil de fazer, que você vai aproveitar cada pedacinho dos seus retalhos aí na sua casa, no seu ateliê. E vou te ensinar a fazer esse porta-celular, que quem está iniciando na costura criativa vai conseguir fazer também. É uma peça muito fácil, muito rápida de ser feita, não precisa de botão de pressão. Aqui eu estou utilizando um elástico e um botão normal que eu coloquei aqui pra gente fechar. Veja bem, aqui tá meu celular e eu deixei ela dessa forma. E eu coloquei aqui também uma alcinha de mão pra facilitar no transporte, se você for sair com ela dessa forma, pra ficar mais fácil pra tirar ela da bolsa. Ela é muito lindinha, muito fácil de fazer. Uma peça que você vai vender bastante aí no seu ateliê também. E se você gosta de retalhos, assim como eu, já comenta aqui pra mim, eu amo retalhos. Porque você vai ver aqui a minha caixinha de retalho que já tá até transbordando. Então, eu tenho muita peça pra fazer com esses retalhos também. Então, se você já quer aproveitar e fazer mais uma peça aí pra agregar valor no seu ateliê, vamos ao passo a passo comigo. Então, vamos ao molde. Tem vários tamanhos de celular, né? Que eu vou fazer pelo meu. Esse modelo da Motorola. Motorola. Aqui, olha. Aqui, ele tá com a capa. Eu vou usar ele sem tirar essa capa. Eu vou usar a bolsinha sem tirar. O meu aqui é de sete e meio por dezesseis. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui com a capa mesmo. Porque eu vou usar ele com a capa. Eu não tiro da capa. Porque eu sou muito estabanada. Eu deixo cair mesmo. Então, eu vou fazer o molde pra eu usar com essa capinha mesmo. O que que eu vou fazer? Você vai fazer aí na sua casa dessa forma também. Se você for usar com a capa. Se não, você tira da capa e risca só o celular. Tá riscado. De lado, eu vou aumentar dois centímetros. E em cima e embaixo, eu vou aumentar um centímetro e meio. Tá? Então, eu vou colocar aqui dois centímetros. E em cima, só um e meio. Tá? Um centímetro e meio. Embaixo, a mesma coisa. Um centímetro e meio embaixo. Tá? Fica deste tamanho o meu molde. Aqui, é o que eu vou recortar e vou arredondar a parte de baixo. Eu vou conferir pra ver se ficou tudo certo. Porque o final dele ficou com doze e meio. Doze, então tem alguma coisa errada. Dezenove e meio. Dezenove e meio, tá? Antes de você cortar, você confere pra ver se os dois lados estão bem certinhos. Então, pra fazer, eu vou arredondar a parte de baixo. Fazer um leve arredondado. Pronto. Aqui já está cortado o meu molde. Aqui, você pode fazer com o tecido liso. Tecido inteiro, né? Sem emenda. Ou tecido estampado. Pode fazer um patchwork. Pode fazer meio de uma cor. Fazer com faixinhas. Pode usar a decoração que você quiser. Mas aí, o modo de fazer vai ser sempre o mesmo. Eu vou fazer ele na técnica Crazy Patchwork. Que eu adoro. Adoro utilizar, assim, todos os meus retalhos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu tecido de base. No caso, o meu estruturador. Você pode utilizar a manta resinada. O nylon acoplado. O feltro, o TNT, a entretela. Você pode utilizar qualquer um desses pra servir como base. Pra você fazer o seu patchwork. Então, pra você ir pregando os seus tecidos. Eu vou utilizar aqui o nylon acoplado. Eu corto ele maior do que o meu molde. Um pouquinho e vem pregando os meus retalhos. E depois, eu recorto no tamanho do meu molde. Eu vou fazer isso aqui duas vezes no tecido principal. E duas vezes no tecido de forro. Aqui já está meu nylon acoplado. Pra quem não conhece. Varia de região pra região. Chamam de nylon dublado, nylon acoplado. Ele tem uma camadinha de tafetá de um lado. E do outro tem uma espuma. Uma pequena espuma. Ele é bem fininho. Tá? E você encontra ele desse jeito aqui. Não tem diferença, não. Eles são todos, assim, bem fininhos mesmo. Ele não dá uma estruturação tão boa igual da manta resinada. Né? A manta R1, R2. Mas ele é uma opção. Pra quem quer trabalhar com peças pequenas. Ele é excelente. Porque é muito fácil de trabalhar. Por ele ser bem maleável, sabe? Ele é bem levinho, fácil de desvirar. De trabalhar com peças pequenas. Ele é ideal. E o preço dele também costuma ser bem inferior ao da manta resinada. Aqui eu cortei ele maior. Um pouco do que o meu molde. Tá? Como você pode ver. Ele tá maior um pouquinho. Não precisa ser tão maior não. Um centímetro a mais de cada lado. Já resolve. Cortei ele duas vezes. E eu vou costurar ele desse lado da estampa. Aqui da espuma. Do lado do tafetá. Eu vou deixar ele pra baixo. Pra deslizar com maior facilidade. Aqui eu sempre deixo uma caixa. Onde eu deixo todos os meus retalhinhos. Todos os retalhos meus ficam por aqui. Então, eu vou colocar ele bem aleatório. Tá? Então, assim. Vou colocar diversas estampas. Não vou escolher muito não. Pra ver no que é que vai dar. Aí aqui eu recorto qualquer coisa. Só vou separar aqui algumas cores. Deixa eu ver aqui. É sobras de algumas peças que eu vou fazendo. Que vão ficando. Então, assim. Eu gosto muito de trabalhar com retalhos. Eu morro de dó de jogar um pedacinho fora. Então, eu vou juntando tudo. Vou juntando tudo. Aí, na hora que dá um tempinho. Eu corro e tenho que fazer alguma coisa com os meus retalhos. E sempre fica uma peça maravilhosa. Não sei se é porque sou eu que faço. Não, mas eu fico encantada com os trabalhinhos com retalhos. Eu gosto bastante. Principalmente esses que tem rosas, os poás, as bolinhas. Eu sou encantada. Então, eu venho separando tudo, assim. Mais ou menos no tamanho que eu quero. Eu gosto muito de trabalhar com essas cores mais claras. Eu acho que combina mais comigo. Assim, esses tons mais suaves, né? De rosinha, de bolinha. Eu gosto disso daqui. Vou trabalhar com esses aqui. Aí, você pode pegar qualquer um que você tiver. E sem forma. Ele só não pode estar arredondado, tá? Então, se ele estiver arredondado, eu te aconselho a cortar ele reto. Que vai ser mais fácil pra você trabalhar. Porque você vai ver como que funciona o Crazy Patchwork. Você coloca uma peça, né? Um pedacinho do seu retalho. E vai vir com outro. Fazendo isso daqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar essa parte aqui desse tecido de borboleta. Ele aqui retinho. Vou pegar essa parte aqui e vou costurar ele em cima dessa parte reta. Aí, eu vou sobrepor ele aqui bem na beiradinha. E vou passar uma costura reta até o final do tecido de baixo. Aí, o que sobrar, eu vou virar pra cima. E vou fazer isso no sentido horário até completar todo o meu tecido. Porque eu vou mostrar pra você que a máquina vai ser mais fácil pra você entender. Pra quem ainda não conhece a técnica. Aí, você coloca. Sem um sentido obrigatório. Vou colocar ele assim. Que vai dar pra aproveitar bastante. Colocar vários pedacinhos. Que eu vou costurar até aqui. Que é o final do meu tecido. Virar assim. Costurei aqui. Ficou assim. Aí, agora que eu vou cortar no sentido desse outro tecido que ficou aqui. Né? Que o próximo que eu vou colocar vai ser daqui até aqui. Deixa eu ver. E vou pegar esse outro retalhinho aqui. Vou costurar daqui até aqui o final. Ficou dessa forma. Aí, aqui agora eu vou colocar um que vai seguir. Tem que seguir esse reto aqui. E vai passar por cima deste. Vou pegar esse azul. Aí, tem que vir reto. Ele não pode fazer curva, não. Vamos começar com ele daqui de cima. Esse aqui que sobrou, eu corto esse excesso pra não ficar tão grosso. Eu virei. Aí, aqui eu corto no sentido. Né? Da minha costura. E aqui, agora eu vou pregar um outro. Nessa parte daqui. Deixa eu ver o que que eu vou pregar. Vou pegar. Vou pegar nesse daqui. Aqui. E aí, como você pode ver, a gente aproveita tudo. Todos os pedacinhos de tecido aí, tudo vai ser reaproveitado. Você viu que encaixou, que deu o tamanho, você coloca. Eu vou fazer isso aqui nele todo, até completar toda a minha volta. E aí, como você pode ver, a gente aproveita tudo. E aí, como você pode ver, a gente aproveita tudo. Aqui já estão todas as minhas duas plaquinhas feitas com o Crazy Patchwork. Ficou dessa forma. Agora, que eu vou pegar e vou riscar o meu molde e vou recortar no tamanho exato do molde. Vou cortar essas duas partes e uma vez no forro também pra cada lado. Duas vezes no forro. E aqui eu faço dessa forma. Pra não correr o risco de ter que pregar alguma parte. É que eu tô riscando com a caneta, mas aí você não risca com a caneta não. Você risca com o Dias ou então com aquela que apaga. Eu risco tudo aqui com ela pra dar pra você enxergar aí na sua casa. Eu risco o molde exatamente nesse tamanho aqui mesmo. Vou te mostrar como que eu faço. Porque é mais fácil fazer dessa forma, pra depois você não ter que vir costurando tudo de novo. Pegando todas as pecinhas. As viradinhas, né? Então, eu costuro um pouquinho pra dentro dessa marca. Deixa eu aproximar bastante o celular aqui pra você ver. Olha onde que tá. Aqui, ó. O pezinho aqui, ó. O calcador vai passar do lado da marca de caneta. Olha lá, tá vendo? Onde tá passando? Aí vai passar aqui do lado. Aí eu vou costurar bem na beiradinha. O que é mais fácil é você costurar quando ela tá toda pegada, toda esticada. Porque assim, nada sai fora. Aqui tá a marca da costura. É de onde eu costurei. De onde eu quero. A imagem. Agora sim eu vou recortar. Aqui em volta. Agora eu posso recortar em cima da marca de caneta. Tô mostrando bem devagar todos os detalhes. Pra quem for iniciante também vai conseguir fazer essa peça aí na sua casa também. Esse porta-celular é muito fácil de fazer. Ele fica uma gracinha. Por mais que o celular da gente ande com uma capinha, é sempre bom você colocar ele dentro de alguma bolsinha pra pôr na bolsa. Porque às vezes alguma coisa suja dentro da bolsa pra não ter perigo de estragar nada. Ou dessa forma, fazer isso com os dois. Aqui eu vou escolher qual que vai ser o meu na parte da frente. Vou pegar aqui um na parte da frente. Vou marcar o meio dele na parte de cima. Essa parte arredondadinha pra baixo. E aqui no meio eu vou descer 5 centímetros. Eu medir aqui 5 centímetros e vou colocar um alfinete pra marcar onde que eu vou pregar o meu botão. Então, meu botão vai ficar exatamente aqui. Aqui meu botão já está pregado. Agora eu vou fazer a alça. A alça é opcional. Mas se você quiser colocar a alça, eu acho que ajuda bastante. Eu gosto muito de uma bolsinha com a alça. A minha tem 4 centímetros e meio de largura por 35 de comprimento. O que eu vou fazer? Eu dobro ela ao meio pra achar o meio da peça. Nem precisa levar lá no ferro, não. Isso aqui você faz aqui fora do ferro mesmo. Se você estiver usando tricolim, né? Que marca com muita facilidade. Aí depois você abre e dobra ao meio novamente. E vem marcando a sua peça. Só que antes de fechar ela, eu vou tirar aqui 5 centímetros. Que vai ser pra alcinha da argoninha. Então, eu vou fechar ela pra prender. Vou colocar meia argola dentro dela. E eu vou marcar aqui. Ela vai tirar 1 centímetro da costura. Então, eu vou marcar 2 centímetros e meio aqui pra baixo. Vai ficar nessa parte. E agora, antes de fechar essa daqui, o que eu faço? Eu passo aqui por dentro. Viro e costuro. Pra ficar um acabamento perfeito pra essa alcinha de mão. Pra não ficar aparecendo aquela emenda, sabe? Quando você faz a alça e tem que fechar ela. E se você não faz dessa forma, fica aparecendo aquela emenda. Fica um pouco grosseiro. E desse jeito aqui, você vai ver que o acabamento vai ficar perfeito. Aí você vai vir fechando e costurando. Ela começa lá na costura, na emenda daqui. Aí você vai correndo com o seu mosquetão lá pra dentro. Enquanto vai costurando. Aqui eu passo a costura para o lado. E quando chegou nessa parte aqui, vou colocar essa parte da emenda do abeço pra baixo. Aqui eu só vou passar uma costura. Bem aqui na emenda, fechando. Pela como que fica legal a nossa alça de mão. Ficou dessa forma. Aqui a alça de mão já tá pronto. Só que eu não vou prender ela aqui pra não ficar me atrapalhando. Agora eu vou vir aqui na minha outra parte, que é a parte de trás. Vou marcar o meio. Dar um piquezinho, pequeno corte aqui no meio, pra marcar esse meio. E vou cortar aqui 16 centímetros no meu elástico. 16 centímetros. O meu tô pegando um pouquinho pra baixo, porque ele tá desfiando. Esse elástico aqui, ele desfia com facilidade. Esse aqui que eu tô utilizando. Então, vou costurar com ele sobrando um pouquinho pra dentro. Passei várias costuras. E aqui, agora, eu cortei esse excesso aqui que tá desfiando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar frente com frente o meu tecido principal. Vou cometer ele tudo. E vou costurar. Vou fechar ele tudo. Fazer a mesma coisa com o forno. Porém, eu vou deixar uma pequena abertura pra gente desvirar o forno. Aqui, você pode escolher deixar na parte de baixo ou na lateral. Eu vou deixar na lateral, porque é mais fácil. Porque assim, eu posso deixar uma parte maior aberta. Vou dar um pique nessas partes arredondadas. Aqui nos dois. Aqui, olha, só confere, né, a largura dos dois, que tem que tá bem certinho. Que agora a gente vai fechar essas duas partes. Eu vou pegar o direito, vou desvirar. E eu vou acertar aqui as quinas dele. E vou vestir ele aqui dentro. Vou colocar ele aqui dentro. Já acerta já os seus cantinhos. Essa é uma peça muito fácil de fazer. E todo mundo que tá iniciando aí na costura criativa vai conseguir fazer também. Eu coloco meu elástico aqui pra dentro do forro. Vou posicionar, vou encostar aqui, ó. Costura com costura. Costura com costura. Vou colocar elas uma do lado da outra. Tá sobrando esse pouquinho de elástico aqui no meu, mas eu não vou cortar. Porque, igual eu falei, esse elástico desfia com facilidade. Então, eu prefiro deixar ele um pouquinho a mais aqui pra dentro. Agora, eu vou passar uma costura aqui em volta dele todo. E agora, eu vou desvirar por essa abertura que eu deixei aqui na lateral. Aqui eu já vou fechar essa abertura. E vou colocar tudo aqui pra dentro, esse forro. Nossa peça já está quase pronta, quase finalizada. E aqui, agora, eu vou passar um pês-ponto na abertura pra firmar o meu tecido de forro lá pra dentro. E ficar um acabamento mais legal aqui também nessa abertura. Passar aqui pra distância de um pezinho de máquina. Aí, se sua máquina tiver aqueles pontos decorativos, também fica bem legal pra passar aqui nessa parte. Aqui, eu já passei esse pês-ponto. E assim ficou. E agora, eu vou colocar o celular aqui pra você ver como que ficou o resultado. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Uma peça muito linda, muito fácil de fazer. Aqui, eu acabei diminuindo três centímetros no elástico, porque eu achei que ele tinha ficado um pouquinho grande. Então, o tamanho real do elástico são treze centímetros, e não dezesseis, como eu havia falado. Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Pra você não ter nenhuma dúvida. Eu vou deixar as medidas que eu fiz o meu celular. Meu celular é um celular grande, ele não é pequenininho. Mas serve de base pra você ter um norte aí, se você não tiver um celular, pra poder tirar as medidas. E esse daqui é grande, então a maioria vai servir aqui nessa capa. Até mesmo, sei lá, um pouquinho menorzinho vai caber aqui também. Deixa eu te mostrar como que ele ficou. Que é igual eu falei, eu diminuí aqui um pouquinho, então eu desmanchei o que eu havia fechado pra colocar. Olha lá, olha. Fica uma folga, uma pequena folga, pra facilitar, né? Porque se ficar muito apertado, é difícil da gente guardar o celular lá dentro. E fica assim. O que você achou? Que é a alcinha de mão, né? Pra você carregar, pra não perder ele lá dentro da bolsa. Fica mais fácil na hora que você acha a alça lá dentro da bolsa, e já puxa o celular. Gostou do passo a passo de hoje? Se você gostou, já comenta aqui pra mim. Se você ama retalhos também, assim como eu, se ainda não comentou, já comenta aqui. Eu amo retalhos. Porque eu vou saber que tem muita gente que gosta também. E vou trazer vários conteúdos, aproveitando todos os retalhinhos em casa. Muito obrigada pra você que ficou comigo até aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então, te espero aqui amanhã para o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.